Opa e aí galera tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre o meu banimento do Roblox, não foi permanente Mas eu quero falar com vocês sobre isso porque foi por um motivo totalmente inútil Então bora começar aqui o vídeo e se você não é inscrito se inscreve aí, entra no seu vídeo do Discord E é isso aí, bom pra começar eu fiz uma live recentemente, fui jogando com os inscritos que faz tempo que eu não faço Então vou fazer uma live, não tem nada pra fazer, eu fui fazer a live de boa Aí no final da live o Zerefi falou, bora festinha no final da live lá no mapa do Halloween Que a gente tá fazendo mapa pro evento, enfim, aí a gente foi lá né, zoar, botou música A gente fez maior bagunça lá, foi um doideiro Quem tava na live viu, depois que acabou a live a gente continuou zoando Aí depois, no outro, depois sei lá, dois dias depois Eu fui jogar Roblox, ah, vou jogar Roblox, não tem nada pra fazer Aí eu fui jogar, aí quando eu vou lá, tá lá, banido, sete dias, eu, ué Aí tava lá, banido por usar Gui, sendo que eu nem usei Gui, eu não usei Gui Quem tava na live viu, eu não usei nenhum Gui, não usei o TG O TG nem tava pegando, até falei Zerefi usa o TG aí, mas nem tava pegando o TG Aí nem deu pra usar, a gente só colocou as músicas lá mesmo E ficou zoando Aí me aparece isso, banido por sete dias Por nada, literalmente nada Eu só botei música lá A gente ficou zoando e tal Mas eu não usei o TG, não usei Gui Fui banido por nada Só usei música, só botei música E a gente ficou dançando Não foi isso que teve, não teve nada do TG Eu fui banido por sete dias por usar Gui, sendo que eu nem usei E ainda foi no meu próprio jogo Se fosse outro jogo, eu tivesse de hack Aí tudo bem, né, mas no meu próprio jogo, cara Por sete dias ainda Por zero motivos que eu nem usei Gui Esse é o Roblox de hoje em dia E nem foi só eu Eu não fui a primeira vítima desse treco aí Teve várias outras pessoas que falaram Falaram besteira Por exemplo, um amigo Vini, ele falou Eu sou gay, foge Ele falou Eu sou gay, foge Aí foi banido Porque falou Eu sou gay, foge Aí ele foi banido por isso Aí se alguém falar Ah, se alguém realmente for gay E falar no jogo Ah, eu sou gay Aí o Roblox vai banir a pessoa Porque ela é gay Homofobia no Roblox Mas essa é a moderação do Roblox Perfeita, maravilhosa Essa é a moderação do Roblox de hoje Que banem as pessoas por nada Tem gente que comete ato de racismo, machismo E não é banida Fica aí Que boa, tem gente que usa hack Principalmente quem usa hack E não é banido, cara Quem usa hack Eu juro pra você Mas também não vão usar hack aí também Mas os caras usam hack, o Roblox não banam Mas se você usar gay no seu jogo Se você falar sobre você mesmo Falar que Ah, por exemplo Sei lá Um doido fala Ah, eu suguei Aí o cara vai ser banido Porque falou que ele era Aí é sacanagem também E essa é a moderação perfeita no Roblox de hoje O hacker doido também Ele falou eu E foi banido porque falou eu Foi banido por sete dias Eu acho Foi pra sempre Parece que foi pra sempre Mas só porque ele falou eu Ele só falou eu Só isso Foi banido Mas Foi banido simplesmente por isso Só porque usei Giz Dizendo que eu nem usei Giz Entendeu Só botei música Fiquei dançando lá de boa E fui banido Por isso O Roblox viu Ah Ele Ele tá Tá ficando feliz Bora deixar ele triste Não tô triste Porque só foi por sete dias Pra dar pra fazer o evento De Halloween de boa ainda Se você não tá sabendo desse evento Entra na série do Discord Porque vai acontecer lá Esse evento Então entra lá Que Se você não entrar Você vai perder Claro que vai ter live Então entra lá Se você quiser participar do evento Enquanto eu não Sou disponível Que já já eu desbano Hoje é que dia Já é vim Faltam cinco dias Já já eu me desbano Enfim Por enquanto Que eu tô banido Vai ter live de Rocket League Lá na Na Twitch Vou deixar aí Nos comentários fixados Minha Twitch E aí Valeu quem acompanha até aqui Que fala sobre isso O vídeo ficou bem curto Se vocês tão gostando Desse tipo de vídeo Tô dando minha opinião Esse vídeo curto Falem aí Porque Eu também tô gostando de gravar E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau